Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hadi, sejam bem-vindos a mais um vídeo de coisas que você não sabia, mas que são alguns detalhes, algumas coisas ocultas que o Outer Ring não te fala, e você às vezes passa desapercebido. Como eu disse, existem coisas que eu só descobri depois de ter zerado, estou com 150, 400 horas de jogo, e ainda tem coisa que eu descobri ainda agora, é muito incrível isso, e eu quero passar essa experiência para vocês, sem dar spoilers, óbvio, só mecânicas básicas. E então, deixa eu começar o vídeo, lembrando, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, se quiser aí, garantir a sua caixinha com o tema do Soler, com o tema do canal, acesse o meu link na descrição, e puxa o banquinho e vem com a gente para o vídeo. Uma coisa muito interessante é que o dano de queda no Outer Ring, às vezes, é 8 ou 80, né, você olha ali uma altura e fala, eu acho que dá, e não dá, tipo, você pula e você perde seu HP inteiro, você falece, é hit e kill, né, e isso é um pouco irritante. Porém, eu descobri uma coisa muito legal, é que você pode usar aquelas pedras arco-íris, aquelas Rainbow Stones, você pode usá-las para jogar, se você jogá-las de uma altura, e ela cair e não quebrar, é porque você não vai tomar dano de queda, pode pular. Você vai até tomar um dano de queda, um pouquinho, né, tem aquele dano de queda que você toma, você perde um pouquinho de HP, mas você não vai falecer se você pular daqui. E, cara, isso é incrível, porque tem muitos momentos que eu falo, mano, eu estou longe pra caramba no mapa, não achei nenhuma bonfire ainda, eu falo, mano, pulo ou não pulo? E, mano, isso aqui salva meia-vida. Você vai lá, joga uma pedrita, caiu, não quebrou, pula na alegria, tranquilidade. É muito legal isso, e é um detalhe que realmente passa muito, mas muito desapercebido pelos jogadores, e por mim também passou, né, tanto que eu só fui usar isso daí, eu já tinha zerado. Nossa, isso aí teria me salvado muitas vezes. Uma tática que o The Ring fez é você não gastar estamina enquanto você está correndo durante o jogo. Porém, né, obviamente, quando está inimigo em alerta e meio que você entra em modo combate, o jogo passa a gastar estamina. Então, às vezes você está correndo por uma área, e simplesmente o inimigo te viu, e você começa a correr e perder estamina, e aí quando acaba a estamina você tem que parar, andar um pouquinho, esperar a estamina encher, e voltar a correr, existe uma parada para fazer a sua estamina recarregar muito mais rápido. Quando você estiver ali quase acabando a estamina, você aperta para baixar e levantar, tipo, aperta rápido que o seu personagem vai agachar e levantar. A estamina dele vai recuperar bem rápido, tipo, vai dar um boostzão de estamina, aí você pode ficar repetindo isso que a sua estamina quase vai encher. Então isso é muito bom, você não precisa ficar parando para dar aquela enchida de estamina. Clica para baixar e levantar rapidinho, que vai funcionar. E é muito bom em várias situações, isso aqui vai salvar bastante você também. Outra coisa está relacionada aos danos pelas costas. Você pode ir lá e dar um backstab no inimigo, no stealth e tal, mas os inimigos tomam mais danos se eles estiverem de costas. Talvez possa parecer um pouco óbvio, mas tem gente que não sabe disso. Então às vezes, mesmo que você não vai chegar num stealth no inimigo, mas você está de mago, por exemplo, e o inimigo está de costas ou está distraído às vezes, você vai e casta uma magia que você vai ver que aquela magia inicial vai dar muito mais dano que você dar um ataque no inimigo em alerta, por exemplo. Então aconteceu muito comigo, por exemplo, chegava no inimigo, ele estava de costas, eu batia, ele falecia com um golpe. E outros inimigos do mesmo tipo que estavam em alerta, eu batia, eles ficavam com um tiquinho de HP ainda, mas não morriam. Então eles tomam um dano a mais, um dano extra, eu não sei quantos porcentos, esses são 10% a mais, se eles estiverem distraídos, se o seu primeiro ataque for distraído, não importa se seja um backstab ou não, eles vão tomar mais dano. Isso pode ser útil em algumas estratégias que você queira fazer durante o jogo. Outra coisa muito legal é que você pode pausar o Elder Ring, tu sabia disso? Pois é, tem gente falando que teve mods, instalando mods para fazer isso, mas é possível tu pausar em qualquer plataforma, PC, Playstation, Xbox. Não sei se isso vai ser arrumado, se era a intenção do jogo, mas funciona. Isso pode ser muito útil se você precisa de emergência, fazer alguma coisa e você não tem como correr numa bonfire, mas também não é muito fácil e rápido de você fazer para você conseguir pausar antes de uma lapada de um chefe. Mas pode ser útil. Simplesmente o que você precisa fazer? Você só vai abrir o menu do jogo, você vai acessar ou o menu de equipamento, ou o menu de inventário, e você vai apertar o Select, o botão ali de ajuda. E assim você vai em explicação de menu. Quando ele ficar aberto nessa explicação de menu, simplesmente o jogo vai estar pausado no fundo. Ele pausa, mesmo que a música continue tocando e tal, ele pausa. Inclusive você pode fazer um teste se você quiser. Você vai andando para frente, quando você ver que você vai cair de um precipício, você tenta fazer isso. E você vai ver que você não vai morrer, a não ser quando você despausar o jogo. Bem útil para muitas situações de muita gente aí no dia a dia que joga. E não é uma parada que facilita e dificulta o jogo para você, então eu acho que não tem nenhum problema se você usar, se você usando a primeira vez que está zerando ou não. Eu não acho que isso vai estragar uma experiência de ninguém não. Então, fiquem à vontade quem quiser usar. Outra coisa que pode ser muito interessante para alguns são os mercadores. Você encontra vários mercadores vendendo uma série de itens diferentes pelo mapa, e entretanto você acaba se perdendo. Você fala, mano, onde que eu encontrei aquele mercador? Onde que estava aquele outro mercador que vendia tal coisa? Qual dos 10 mercadores que eu encontrei que vendia aquele item que eu estava precisando? Você às vezes fica na dúvida. E o que você pode fazer? Matar os mercadores, ué. Olha que coisa inteligente. Sim, calma que tem alguns riscos, mas basicamente qualquer mercador que você encontrar, você pode ir lá e descer a espada no cara, porque ele vai dropar o sino dele. Ou seja, todos os mercadores que você derrotar, você vai pegar o sino e você vai levar lá na tábua redonda, naquelas NPCzinhas ali mumificadas, você vai dar o sino e você vai ter todas as lojas e todos os vendedores centralizadas no local só. Isso pode ser muito útil. Porém, o risco está no seguinte. O NPC, pelo menos o primeiro mercador que você encontra na igreja de Elé, ele é parte de uma micro quest ali que você pode fazer, bem rápida. Eu não sei quais desses outros mercadores podem participar de outras quests. Eu fiz algumas várias quests de Elda Ring, mas eu não fiz todas. Então, eu não sei se pode atrapalhar em alguma quest em específica. Assim, as quests grandes, né? Como você pegar a Moonlight para fazer um dos finais do jogo, ou a quest para fazer o terceiro final, ou a quest de um dos finais alternativos, até onde eu vi, você não vai precisar de mercador nenhum. Pode ser em alguma quest menor, mas até agora eu não vi nada de uma quest que envolva um mercador gigantemente, a não ser o primeiro ali. Mas, fiquem espertos, né? Mas você pode fazer isso, se você não liga muito para as questinhas pequenas, só quer fazer algumas quests mais essenciais, faz isso, que aí você vai ter tudo vendendo lá da forma mais tranquila possível. Não é da forma mais honesta, mas vai ter. Outra coisa que talvez você tenha encontrado no jogo e não sabia como quebrar são algumas estátuas. Você encontra algumas estátuas meio que brilhando, e elas podem ser quebradas. Geralmente, essas estátuas te dão pedras sombrias, ou pedras de upgrades de arma. Mas como quebrá-las? Bem, não é muito difícil. Você simplesmente precisa atrair um inimigo para lá. Geralmente, onde você encontra essas estátuas brilhantes, existe algum inimigo forte. Inimigo comum do jogo não quebra. Teve uma que eu encontrei, tinha um ursão gigante do lado, então eu bati no ursão e fui para lá. Tinha outra que tinha um caranguejo, por exemplo. Por aí vai. Então, você vai necessariamente precisar de um inimigo maior, que dê um dano maior, para você ficar ali atrás da estátua defendendo, esperar eles atacarem, para essa estátua ser quebrada, e assim você vai pegar alguns itens nelas. São poucas estátuas assim no mapa, mas acho que tem. Saiba que você vai ter algum inimigo por perto ali forte, que você pode atrair até ela. Enfim, guys, eu fico por aqui. Um grande beijo, um grande abraço para vocês terem gostado desse vídeo. Um beijo no popô. É nóis e fui! Um beijo no popô. 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 Obrigado.